É isso aí galera, agora é aquele momento importantíssimo da nossa aula, onde a gente vai fazer aquela... Chegaram com tudo, né? Foi, quase que eu fico tonta agora. A gente vai estar no skate, ver se... Espacionado, ok, brincadeiras à parte. Revisão, tá bom? Sobre o que a gente falou na aula passada, o professor Silvinho está aqui, sobre o que foi bem, professor? Falamos aí sobre introdução à genética, né? Exatamente, vamos lá então para o nosso resumo. E aí a gente falou sobre essa introdução da genética, vimos aí os pensadores, os filósofos, os grandes estudiosos do século XVIII, XVIII, ou, perdão, século XVII, XVIII, em que a partir de especulações, tá? Suas, de observações, de deduções, eles criaram várias teorias. Uma delas, a gente destacou aqui, que é a pangênese, tá? Que faz parte daquele período todo do pré-formismo, tá bom? Professor, se você quiser colocar aí, pré-formismo, bem aqui, ó, tá? Aí, pré-formismo. Então a gente vai ter essa compreensão da pangênese e aí formação de gêmulas. O que que eram essas gêmulas? Eram estruturas presentes em todo o corpo do organismo, tá? Todas as células, né? Toda parte do corpo, todos os órgãos, segundo eles, tinham essas gêmulas. E eram elas as responsáveis por transmissão das características. Só que essas características, essas gêmulas, estavam presentes tanto no homem quanto na mulher. E aí a gente viu várias deles, né? O Alckman, o Anaxágoras, que falaram aí sobre a questão de homúnculos, falaram sobre diferenciação de sexo, temperatura, né? Do ovário direito, ovário esquerdo na mulher, enfim, tá? E aí tudo isso, essa questão do pré-formismo, você tem aí esses ovistas e os espermistas, tá? Os que acreditavam na formação de ovos e na importância desses sêmens que continham esses espermatozoides que alguns aí falavam que eram pequenas criaturas, né? Como o Levonik, outros acharam que eram parasitas, enfim. Até a gente chegar na questão da epigenética. A epigenética que é a epigênese também, que foi elaborada por Rolfmann, tá? E ele falou que a vida começava, então, né? Essa questão da hereditariedade, a partir do zigoto, tá bom? E aí a gente tem a grande descoberta que foi, tanto para os animais quanto para os vegetais, a presença de grãos de polos, a descoberta dos grãos de polos, a existência da fecundação lá por importe, que foi que, estudando as rãs, descobriu esse processo, né? Esse matozoide fecundando. Então, tudo isso foi muito importante para criar e formar a compreensão dessa teoria, dessa questão tão importante que é o processo de transmissão de características. É a hereditariedade, tá bom? Tudo que nós somos é fruto desse processo em que hoje nós sabemos e conhecemos que está contida nas gônadas, como o professor falou na aula. Essas gônadas, os testículos e os ovários, são os produtores das células reprodutivas, espermatozoides e os ovossos ou óvulos, tá bom? E aí, a partir do processo de reprodução sexuada, no caso da espécie humana e de outros animais, você tem a fecundação e aí toda essa troca de informações genéticas que a gente vai ver na próxima aula sobre vários conceitos que você vai compreender muito melhor, tá bom, galera? Então, segura aí para a nossa atividade. Tchau, tchau! Ok? Olha só, pegou o material aí, tá tudo certinho? Tá tudo equipado? Porque você já viu algum saudade para a guerra sem arma, né? Não dá. Então, a nossa arma do estudante é o embasamento que ele vai receber, aquilo que ele vai se aprofundar, que nem todo mundo aqui, eu tenho certeza que nem todo mundo aqui gosta de genética ou quer ser um geneticista, tá bom? Mas, contudo, todavia, é muito importante, né, professor Silvinho? Exatamente. Muito importante essas informações, por quê? Uma hora ou outra, você vai entrar no processo natural da vida, que é a reprodução, né? Que Deus quiser, né, professor? Você vai ter os seus filhotes aí, né? Vai amá-los, porque é um amor realmente muito grande. E você vai fazer algumas comparações. E aí, a gente também, com o conhecimento da genética, a gente tem como verificar a questão da consanguinidade, né? Para evitar algumas doenças aí que podem trazer muitos transtornos, tá bom? Vamos lá, então, para a questão número um. Vamos lá, professor Silvinho. É, isso aí, e só uma, até pela, quem opta aí pela, pela questão da área da saúde também, né, professora? É muito bacana, prestar bem atenção na biologia genética, é muito interessante isso aí, tem tudo a ver. Claro, e quem não é da área da saúde, tem que aprender da mesma forma, né? Porque biologia pesa aí também para todo mundo e é sempre bom você ter conhecimento. Então, a primeira questão fala assim, em uma das teorias sobre hereditariedade, dizia-se que tanto os homens quanto as mulheres produziam sêmen e que o sexo das crianças era determinado pela quantidade do sêmen de um dos pais. Segundo o pensamento dessa teoria, o que ocorreria se ambos os pais tivessem a mesma proporção de sêmen? Ok, então, nessa questão, a gente vai estar lembrando das informações das teorias pré-formistas, tá bom? E aí, dentro desse conceito, tinha essa questão, né, trazida por Alckmin, né, que falava que o sêmen estava tanto em nós mulheres quanto nos homens produzido aqui no cérebro e aí que a quantidade, eu já falei, né, a resposta, mas tudo bem, vamos lá. E aí, você que é aluno esperto, tá, pegou, vamos lá. E aí, você tem o quê? Grande quantidade, no caso de sêmen, no professor Silvinho, vou enfiar ele todo jeito na aula, né, o que que vai ter? Homem, grande produção, grande quantidade de sêmen na professora Tábita, imagina um negócio desse, né, gente? Vai ser o quê? Mulher. Quando, a questão tá perguntando, e quando foram quantidades iguais, tá? Quando foram quantidades iguais, o que que vai acontecer? É o caso do hermafroditismo, tá? Um exemplo de um organismo hermafrodita que a gente conhece bem são as minhoquinhas, tá bom? E o que que é o hermafroditismo? Aqueles indivíduos que vão ter, no próprio, né, o indivíduo vai ter tanto características masculinas quanto femininas, ou elas podem ter mesmo os órgãos masculinos e femininos. Por exemplo, ela nasceu, é uma mulher, nasceu, com todas as características femininas, as suas genitálias, né, externamente, você vai ter a presença da vagina, mas internamente você vai ter um testículo e também os ovários, tá bom? Bom, vamos lá então, olha lá a resposta, eu tenho certeza que você fez aí bonito. Lê aí pra nós, prof. O sêmen, estando na mesma proporção no homem e na mulher, seria responsável por gerar um hermafrodita. Beleza, vamos pra próxima então. Questão 2. Segundo a teoria da pangênese, havia partículas hereditárias nos órgãos, nos organismos, denominadas de gêmulas. Estas poderiam ser transmitidas aos descendentes no momento da concepção. O cientista que formulou esta teoria, também conhecido como pai da medicina, é... Quem são, agora tem as opções, facilitar a vida de vocês, né? Olha lá, Theodor Schirman, você tem Hipócrite de Cos, Rudolf Albert, Rudolf Albert, bom, eu tenho o que falar, né? Nosso produto é ótimo, ele já tá dando ali, já tá dando a dica ali. Se vocês pudessem, ele tá dando a colinha. Anton van Levenick e Caspar Frederic Roof. Presta atenção. Theodor Schirman foi aquele que aí criou, criou não, ele trouxe a ideia, né? Descobriu a célula animal, tá bom? E aí, você tem o Rudolf Albert Von, foi aquele lá que questionou a questão do Levenick, que os espumatozoides eram criaturas, né, parasitas, e na verdade não eram parasitas, mas a compreensão do que ele tava vendo, quando ele observou nas lâminas, que ele mesmo elaborava, o Levenick, ele pegou o sêmen lá, foi olhar nas lâminas dele, e aí viu aquele monte de coisa agitadinha, né? Gente, parece coisa mesmo, é coisa de homem mesmo, né? Até as células dele são agitadas. Então, eles tudo vibrando ali, eles eram parasitas. Parasitas, tá dentro do trato, né, genital do macho, e é um parasita. Aí, o Rudolf Albert falou, não, não é parasita não, ele abriu lá o testículo de um animal e viu que não se tratava não, fazia parte sim do trato, não era um parasita. Olha lá a questão. Ok, e aí você tem o Caspar Frederic Roof, que foi o que elaborou a epigenética, tá bom? Todos os outros aí pra cima, aliás, o único, desculpa, que não está relacionado à epigenética é o Hipócrates de Coes. Então, ele está mais associado à pangênese. Foi eles justamente que elaborou essa teoria, tá certo? Então, olha aí a nossa resposta, tá bom? Hipócrates de Coes acertou o nosso produtor, que esse foi o cara que, dentro do conhecimento dele, trouxe essa proposta aí da epigenética, que era aquela formação das gembras. Mas fala tudo, não, professora, vamos lá, vamos lá. Pode entregar o ouro, hein, Brunson? Não é, Brunson, vamos lá. Questão 3. A natureza celular dos óvulos foi estabelecida em 1829 pelo zoológico alemão Theodor Schwan. Mas foi somente em 1861 que um anatomista alemão demonstrou definitivamente que o óvulo dos animais vertebrados é uma única célula. Após a demonstração definitiva de que o espermatozoide e óvulos, animais, são células, o pré-formismo foi descartado. O autor de tal demonstração é... Vamos lá agora, quero ver você responder essa daí. Olha lá, letra A. Eu quero ver você já pronunciar, né? Imagina a resposta. Rudolf Abt von Kalliger, né? Faltou ali o Kalliger dele. Você tem B, o A, o produtor tá aqui afiado, gente. Vambora. Olha lá vocês, hein? Georgina Import. C, Carl Gijenbar. Você falou o quê, B, o produtor? A, o produtor. D, Nevia Gray. E o E, Carl Ernst von Burr. Bom, vamos lá então aqui. A questão tá falando o quê? Quem foi que deu o cheque mate pra acabar, destruir o pré-formismo. Então, a gente tem, na letra A, o Rudolf Albert von Kalliger. Esse foi aquele que trouxe a compreensão do testículo, eliminando a questão de dizer que eram parasitas no trato intestinal. Não, eram células, tá bom? O Jorge Nipó foi aquele que, estudando as rãs, conseguiu constatar o processo de fecundação, tá bom? Os matosóideszinho lindo, lindo, maravilhoso, fecundando o óvulo ali. A gente sabe que os anfíbios, no caso a rã, que é desse grupo, dessa classe, né? Você vai ter a fecundação o quê, professor? Pensou, externa ou interna? Vamos lá, rapidinho, pensou rápido. Se você respondeu interna, você errou. É externa, tá bom? Olha lá, galera. Você está aqui agora, você já viu isso no segundão. Vamos lá. Aí você tem o Carl Gergenbauer. Calma, vou segurar aí. Quando eu falo segura aí, é porque é a questão, né? Mas vamos lá. Nemia Gray. O Nemia Gray foi aquele que estudou a questão de plantas, onde ele descreveu os grãos de poli como estrutura reprodutiva masculina, tá? O Carl Ernst von Boer foi aquele que, estudando o processo reprodutivo das aves, de outros animais, ele viu que dentro do folículo ovariano, você tinha a produção de óvulos. A gente sabe que cada óvulo libera um, aliás, desculpa, cada ovário libera mensalmente um óvulo. E ali a gente tinha esse desenvolvimento. Então, a única opção que nos resta é quem é mesmo? Letra C, Carl Gergenbauer. Se eu não falei a pronúncia correta, me perdoe, por favor. Vamos seguindo? E aí a gente tem mais uma questãozinha, pensando claramente... Oi? Premiado. Eita, não é mesmo? Nem tinha observado. Mas tudo bem, não tem problema não. Vamos lá, professor? Vamos lá. Um dos pontos fundamentais para o desenvolvimento da genética foi a constatação de que um novo ser se origina a partir da fusão de duas células, os gametas masculino e feminino. As leis da herança biológica só puderam ser formuladas após a compreensão do papel dos gametas e da fecundação na reprodução dos seres vivos. Quem foi o naturalista inglês? Ninguém está vendo, né? Quem foi o naturalista inglês que trouxe evidências desse processo essencial da produção, da reprodução e como isso ocorreu? Então, a gente tem aí o Jorge... Vamos dar um tempo para eles pensarem, né? Vamos, né, professor? Vamos dar um tempinho para eles pensarem o que seria isso. Mas aí a gente pode aprofundar, né, professor? Pode aprofundar. Presta atenção. Hans, vertebrados. Tinha-se chegado aí a descoberta da célula vegetal, célula animal, né, com chuva, beleza. Aí eles estavam aí estudando as plantas... Então, gente, conhecimento gerado em todas as áreas, né? Exatamente, em todas as frentes. Todas as áreas. Os anatomistas forçando ali, eu quero saber como é que essa célula, onde é que essa célula está, tal, o que é isso, né, o que é parasita mesmo ou não é? Então, o que que fica aqui para nós nessa aula, galera? Tá? Aí a professora filosofando, tá? Tô viajando, né, professor? Tô viajando, de vez em quando eu viajo. Presta atenção. Galera, como é importante você ser curioso? Exatamente. Ah! Esse é o ponto, né? Ah, é parasita. Acabou. Fulano fala, porque fulano tem nome, né, fulano fala uma verdade. E aí você acredita, porque ele é o cara da parada. Só que, gente, a gente é ser humano, falhos, não é? Exatamente. Então, você pode ir buscar o seu conhecimento. É isso aí. Buscar o seu conhecimento. Exatamente. É por isso que, também é importante dizer, que as respostas é que movem... Aliás, as respostas... Viajei errado aqui. As perguntas são mais importantes, muitas vezes, do que a resposta. É a pergunta que faz eu ir atrás de alguma coisa. E essa resposta pode ser nova ou não. Quando eu quero saber de alguma coisa, eu preciso o quê? Começar a investigar aquilo. E, dependendo dessa resposta, eu posso dar um passo em uma categoria. Eu posso gerar uma nova informação para que outros consigam mais coisas. Você, agora mesmo, o Covid, o próprio Covid, né, professora? Foi uma... Aliás, está sendo um período muito complicado, em que não se sabia muita coisa do vírus. Então, até se pegar a rédea da situação, muita coisa de ruim aconteceu. E o que é que se sabe do vírus? O que é que... Como que se pode ficar sabendo desse vírus? Estudando a genética do vírus. Então, vamos entender primeiro esse vírus, a comunidade científica precisou entender para começar a combater. Então, primeiro tem que ter a pergunta. O que... Qual é o mecanismo de ação desse vírus? Como ele age? Vamos... Primeiro pergunta. Aí, essa pergunta vai gerar a pesquisa que vai gerar a informação final, não é isso? Exatamente. E quão importante são todas as junções dessas informações? Porque, às vezes, quando você questiona algo, não tem problema nenhum você questionar, né? Exatamente. Aí, eu digo, ó, eu estou questionando, eu acho que eu não concordo e tudo bem. Então, vá em busca das respostas. Aí, você pode, se for uma questão experimental, você pode fazer essa experiência e constatar que, de fato, aquilo é real. Exatamente. Ou não. Ou constatar que é real, mas que tem uma outra pergunta, né? Como o professor Silvio estava falando aqui. Quando você fala na questão dos vírus, das descobertas das doenças, Tudo foi... Às vezes, são doenças muito brutais, né? Como a Sarkovic-19, que, infelizmente, né? A gente tem essa questão aí ainda muito viva dentro de nós, mas a velocidade que as informações hoje chegam e a velocidade com que essa comunicação de pesquisadores no mundo inteiro tem, isso auxilia muito. Exatamente. O que não era presente no século XVII e XVIII, né, professor? É uma informação... Eles estavam meio isolados. Uma informação que surgia num determinado país até chegar em outro, né? Era muito tempo, né? Para que isso virasse, de fato, uma informação que pudesse ser usada e aceita por todos, né? Eram muitas lacunas, né? Estava caminhando, daqui a pouco tinha... Chegava, parava e dizia, e agora? Agora, não tem nenhuma ponte que nos ligue e nos conecte a essa outra informação e a gente tem que dar uma paradinha aqui e esperar ver de onde surgem novidades. E isso é ciência, isso é pesquisa, né? Isso é conhecimento, isso é construção de conhecimento. Exatamente. E é isso aí, galera. A gente para aqui. A gente volta já já para a nossa próxima aula. Gostei do chá, né, professora? Gente, para aqui. Tchau, tchau. Tchau.